E fala galera, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou cair o episódio 2 de Pixel Gun aqui no canal Ah, último vídeo de Pixel Gun, não deu porque, porque, oh merda, esqueci Ah, porque, ah, porque eu tava gravando com um amigo, aí eu liguei, só que eu, não, não liguei não, tava no Discord Só que não dava som ou voz de ninguém, olha isso, meu amigo, de sono Acho que hoje vai ter segundo vídeo Oba, baú Vou abrir agora, quero usar as 50 chaves Ah, como eu falei Meu amigo, fica quieto Então, gente, como eu falo, como eu falei, eu ia Como eu falei, eu ia Eu, ah, não dava pra me gravar, não dava pra me gravar, ficava travando, tudo Não conseguia, tinha alguma coisa que não dava pra eu gravar Já falei pra vocês, então, no vídeo que eu postei hoje também Aí, então, é, o que é isso? Aí, então, é, aí eu fui, que merda é essa Aí eu fui, eu peguei um pouco mais de leve Ah, Bernardo, pra você, ó, seu trouxa Você que está assistindo o vídeo, provavelmente Olha o que que eu tenho, ó Ó, ó, ó Eu não sei qual a palavra eu saio, mas esqueci Nossa, tem o herói Essa aí As ideias, mano, aqui do lado tem um polígono Como é que sai? Vai Eu vou testar, né Peraí, deixa eu testar Eita, o bagulho é bravo, fi Nossa, fica quieto, o som Você fica quieto em sua cama Vai Vai que você atira sozinho Não sei porquê Ó, eu sou muito cego, ué Esse jogo aqui, eu sou cego, eu sou cego, eu sou cego Ah, merda, deixa eu ver ali a vida dele Essa aí é bem ruim Não gostei muito dela Gastei tantos reais nela Mas eu gostei quando elas podem atender, meu amigo Que lembra, Dadan? Dadan? Nossa, eu lembrei que tinha um cara aqui, ó Eu quero acertar Então fica quieto Ô, peraí Será que eu aprendi isso? Eu vou fazer uma coisa muito legal Vou testar uma arma Meu Deus Não escrito, vai Não, não tenho escrito, não, né Eu sou muito ruim Oi, revê de paintball Deixa eu visualizar Deixa eu saber um negócio aqui, gente Eita, foi mal Assim que deu pause aí o vídeo Ô, bosta Fica quieto, meu baile Toma Nossa Até é bem cocôzinho, hein É aquelas coisas, né Uma merda Mas, ó A arma que eu mais gosto Sai daqui Ai A arma que eu mais gosto É essa daqui, ó, gente A arma mais forte do jogo Eu, na minha opinião É a arma mais forte Ah, não Travou? Não Mano, eu juro que vou matar esse cachorro, velho Fica quieto, Flávio Toma Toma Eu sou um hit, literalmente Toma Morreu Morreu Ele me tinha mantido Aliás, tem que não mais existir Mais não Beijo Aliás Toma Os dois Todo mundo tomou Toma 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 A arma é muito lenta Mano E o meu amigo Gente Só porque você carregou ele Mas ele tem que calar a boca Também cachorro Tem fogo no rabo, né? Deixa de ser besta Nada vai Muito loidão 2019 Deixa de ser besta Nada vai mudar Se eu vou se encher Na minha casa Quantas elas são? Relógio novo Digital? Academia digital Vai, não funciona mais Digital não Para ativar o relógio Ah, está acontecendo assim Vai Espera Está certa as horas? Não Meu amigo Esse cara está morto, velho Já até achei ele Ah, não Perdi Primeiramente o lag Segundamente Vai morrer E eu vou morrer Olha para trás Olha para Não sou Que mente Carambite, velho Toma 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 Ai, merda Vamos ver Você tem uma extensão? Não Nossa, velho Esse cara tem toda a arma forte Nessa desgraça de jogo, velho Eita Foi mal para o prazo, velho Foi mal, gente Eu fiquei muito bravo Assistência a laser? Mano, eu juro que vou matar esses carinhas Fedazunha, velho Vou chegar que ninguém vai me ver chegar Feda mãe Feda mãe Essas minhas mães nem muito fortes Melhorei a luz do máximo Fazer coxinha de bosta Mano, vou achar Vou tentar fazer dois vídeos Em um só Hoje Quando eu tiver dez minutos Quando eu parar dez minutos E jogar Oh, peraí Dez, não Foi mal Quinze Que já está em seis Deixa eu sair dessa Mano, eu odiei esse bagulho aqui Gente, foi uma massa Até um jeito De eu sair Ai, ai, ai Eu, mano Odiei Tomara que seja o Gabriel Ele vai dormir aqui na minha casa Eita, peraí Gente, eu já volto E aí, galera Eu voltei Eu fui atender o poitão E já voltei Ai, mãe O nome do meu canal É Rionzo Mato É Só que eu amorei Não sei mudar o nome Morre Isso é ruim Não, mãe Eu vou sair de cima Tá mais dando maior Vai Vai Vem, vem Ai, bem Ai, bem Seu nome Não Eu vou matar você Obrigado Vem que aqui é cachorro chato Que morre também Pira É a arma do cara Tá Ô, mãe Não, mãe É uma figura mesmo Gente, vai ter que fazer Só essa partida Por enquanto Toma, seu trouxa Morre Miserável Desgrama Vou endoidar Nesse mago Aqui, velho Nossa, eu queria Tchau Tchau Lui Lui Tchau Obrigado.